Vamos lá, gravando então o tópico especial do dia 18 de fevereiro de 2021, vamos lá, estava falando aqui sobre o artigo então do Pilates, então além disso, além da gente ver que o Pilates melhorou um minuto, outro dado importante que é fundamental e na ordem de importância é o mais importante, é o dado estatístico, porque a questão é essa inferencial, porque não é só naquele grupo ali que a gente quer saber, a gente quer saber também qual é a probabilidade disso acontecer em outras situações, que isso não seja o acaso lá devido à prática daquele sujeito só, e que seja isso aplicado em outras situações, por isso que a gente chama de estatística inferencial, a gente infere então esse dado dessa amostra para uma população, esse é o raciocínio, e ali mostra que houve sim uma interação, que nesses estudos de pré e pós, grupo controle experimental, mais ou menos, a mensagem mais importante desses efeitos é geralmente a interação, e mostra que há interação, isso em outras palavras confirma aquilo que eu acabei de dizer antes ali, que o treino de Pilates realmente adiciona melhorias no desempenho, faz os caras correrem mais rápido, quem adicionou isso, correu mais rápido, melhorou o desempenho significativamente, essa é a mensagem, a outra coisa interessante desse estudo, gente, é que o estudo não só estudou a questão aplicada, mas também mecanística, a gente tem que lembrar assim, que modelos de desempenho, de endurança, de atividade, de longa duração, do ponto de vista da fisiologia, quase sempre determinam três fatores importantes, que é o VO2 máximo, lineares metabólicos, que significa o cara, correr ou pedalar em intensidades absolutas melhores, e às vezes até percentuais do VO2 maiores, mas é um melhor resultado no limiar, seria isso, e um terceiro, que é a economia de movimento, nesse caso aqui, a economia de corrida, é um terceiro determinante fisiológico. O VO2 máximo, o VO2 máximo não é um bom determinante em adaptações de sujeitos já treinados em grupos mais homogêneos, geralmente de mais alto nível, ele é bom em caras e mais iniciantes, intermediários. A economia de corrida, sim, é um bom determinante, e ela explicou essa questão ali do Pilates, os caras que adicionaram o Pilates melhoraram a economia, mais do que o grupo controle. Então, a gente pode ligar as coisas, os caras foram mais rápidos e melhoraram a economia. Essa é a historinha só para falar isso. Bom, e além disso, a gente viu ainda o porquê disso em mais detalhes. Porque, ah, por que será que treinar Pilates melhoraria a corrida desses caras, a economia, o desempenho? A gente hipotetizou que seria relacionado à atividade muscular ali, de músculos até posturais. A gente mediu também alguma coisa propulsora, mas também medimos os posturais. Eram os oblíquos na esterda e interna, os longuíssimos espinales, os posteriores, extensores da coluna. E também tinha alguma coisa de ombro, mas que até não trouxe mudança. Mas, assim, nos músculos posturais, sim, mudaram. Os padrões de ativação durante a corrida melhoraram. Então, isso ajudou a explicar a economia. E aí, a gente fechou a história. A gente contou essa história. Adicionar Pilates num grupo de corredores que são recreacionais, não era alto nível. A gente, durante uns anos, não podia falar isso. Agora já está liberado. A gente pegou alunos do CPOR. Isso dá uma característica desse estudo, que não é só boa. Por um lado, foi bom, porque a gente tinha um controle do experimento muito bom. Esses caras treinam sobre ordens. E o tenente, dizem que agora é o capitão, o Camura, que participou do estudo nosso. Depois fez o mestrado, acho que com o Cadore, se não me engano. Ele era nosso parceiro. Então, ele mandava no quartel. Tu corre ou tu corre. Tu faz Pilates ou tu faz Pilates. Então, a aderência foi 100%, que é uma parte boa. Porque, senão, eles iam presos. Não é brincadeira. É mais ou menos assim. Então, consegui a aderência de 100%. Aquela discussão que eu falei antes, de motivação interna, diminui um pouco. Na real, tem que ter uma motivação para tu estar naquele sistema ali. Depois disso, tem que aceitar. E, nesse caso, foi isso. E a gente conseguiu um belo resultado. Agora vem as coisas engraçadas desse estudo. Eu vou abrir para vocês aqui uma janela. Eu vou dizer que foi o que deu mais impacto midiático ao nível internacional desse trabalho. Eu tive poucos trabalhos que tiveram isso. Mas teve a Hunters World, que fez. Que é a revista mais importante de divulgação de corrida no mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eles fizeram lá uma reportagem. Por que corredores deveriam fazer pilates? Esse era o papo deles. E aí vem o outro exemplo de um blog. É um blog de uma revista que é super conceituada. Quem é da corrida conhece o Hunters World ou deveria conhecer. Mas vejam só que é um blog de uma revista que tem um certo conceito. Porque eles citam artigos científicos. Num recente estudo, publicado na Plaus One. Foram lá 12 semanas de pilates. Duas horas por semana. Dá algumas informações gerais. E aí tu clica no link e ele te remete para o artigo nosso. Uma coisa... 11 mil visualizações. Deu muita repercussão. Teve vários locais no mundo que divulgaram isso. Não é sempre que acontece. Aí vem a história engraçada. O que acontece, pessoal? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Mas já dou um aviso antes de ir para a coisa engraçada. Lembrem, Hunters World é outro material bom de a gente ir buscar. Então, quem está catando materiais, links... É um local que geralmente faz uma avaliação científica, etc. Num artigo nosso de 2012 também eles fizeram. Quando era com corrida. E foi muito bom. Porque os pesquisadores também vão estar atentos a isso. Hoje tem até uma métrica que avalia esse impacto social da produção. Que é o altmetrics. Não é uma coisa tão nova. Mas há alguns anos que os países mais desenvolvidos em ciência já usam isso como avaliação da qualidade de pesquisa. Para dizer se essa pesquisa está tendo impacto social também desse jeito. Então, avaliam toda essa questão de reportagem. Até pesquisadores renomados botam no artigo, às vezes, embaixo, todas as reportagens de divulgação do artigo relacionado. Para nós, para mim, é fácil. Porque é sempre muito pouco. Então, é fácil de achar isso. Mas, assim, gente. Voltando a esse, aí, quando saiu esse artigo, apareceu uma revista lá que eu levei para os meus alunos. Ah, esse artigo foi relacionado ao mestrado da Paula Finato. Esqueci disso. A Paula Finato foi a minha mestranda. Ela trabalhou com o Cruel na iniciação científica. E, depois, no doutorado, ela foi trabalhar com a professora Cláudia Lima. Fez doutorado em Pilates também com a Cláudia Lima. E, aí, no mestrado, ela queria estudar comigo. E, aí, ela queria estudar Pilates. Eu não entendo bunhufas de Pilates. Eu disse para ela que eu estudava corrida, caminhada. Aí, a gente chegou nesse acordo de inserir o Pilates numa linha que a gente já vinha estudando. Que eram esses treinos combinados para corredores. Que é uma linha de pesquisa que tem há uns 20 anos na literatura e tal. E a gente está tentando estudar aspectos ligados à parte elástica e desempenho. Aí, adicionamos esse método aí. E foi uma contribuição bem inovadora mesmo. Adicionou uma informação. Até então, o que a gente sabia? É que, em caras de diferentes níveis de treinamento, desde recreacionais até alto nível, corredores de distância, quando você adiciona um treino de força máxima e força rápida, a economia melhora e o desempenho melhora. Isso aí não se tem dúvida. O que se estuda é o grau de isso. Se é um pouco mais de um, mais de outro. Mas isso já se sabe há vários anos. Com esse estudo, a gente adicionou mais um elemento. Não é só treinos de força tradicionais. Também tem treinos de força central, core ou algo assim. A gente sabe que não é exatamente um core, mas um treino de pilates, ou mais postural, pode levar a adaptações semelhantes, inclusive. Bem interessante. Mas aí o que acontece? Apareceu lá a revista, era a Men's Health, me convidando para fazer uma entrevista. E eu mandei direto para os alunos. Olha só, gente, a revista de sacanagem está me mandando convite para fazer entrevista. Aí um aluno, acho que conhece mais os negócios, disse, Não, senhor, isso não é sacanagem. É a revista de saúde do homem lá. É uma revista que tem as frescuras lá do como criar os gomos na barriga, como virar a barriguinha tanquinho, essas coisas assim, né? Mas não é nada de bacharia, né? O que eu achava... Tá. Bom, aí... Bom, fizemos a entrevista. Quando o cara produziu o material, ele mostrou para mim como é que ia ficar. Fiz as perguntas gerais. O que esse estudo melhorava? Eu já resumi aqui, né? Bom, aí, o que dizia, assim, no título, a mensagem principal da reportagem era a seguinte, ó. Atenção, corredores, não precisa mais correr. Façam pilates que é melhor do que correr. Aí ele disse, não, para tudo, né? Não é bem assim. Ele disse, não, mas o pessoal do pilates vai adorar. Eu, não, mas aí que está o problema. É isso que eu queria comentar, porque eu sei que deve ter sempre um pilateiro por aí. Então, assim, primeira coisa, eu não conheço tanto pilates, por isso é a primeira razão do porquê que eu não critico. Eu vejo muita gente detonando, mas é estranho, porque acho que tem que estudar mais até sobre isso, antes de opinar e tal. Mas eu tenho uma coisa muito certa, que é o que eu quero passar para vocês. Quando a prática essa vira religião, aí começa a ter problemas. Eu acho super legal você ter uma relação com essa prática, vestir camisa, isso é super legal. Agora, como profissionais de saúde, a gente tem que estar primeiro atento à evidência, né? E não tratar que nem religião. Resumindo um pouco isso, é isso que eu vejo. Tem alguns pilateiros que passam da coisa. Então, ah, eu tenho dor de barriga, vai fazer pilates. Ah, eu tenho problema no joelho, vai fazer pilates. E, assim, geralmente esses caras mais extremistas, geralmente eles gostam do... Usam lá aquela sequência básica do pilates. São os caras de raiz, não lembro do nome, mas são os mais ortodoxos. Não é o Evolution, é o de raiz lá. E aí, não, eu digo, não tem como. O coitado do Joseph lá, o alemão, há 100 anos, fez uma sequência, não pode ser certa para todos, na mesma... E aí eu não sei se é também, por isso que eu não critico quem... Agora, eu só acho assim, se o cara usa de olhos fechados, tem um cara obeso, cardíaco, baixo, magro, usa sempre a mesma sequência, e já me justificaram de manhã, por exemplo, até vou trazer para vocês. A Edilene falou, ah, professor, mas é que ele tem toda uma sequência baseada em movimentos, do deitar, sentar e levantar, que tem algum aspecto até evolutivo envolvendo isso, é uma sequência assim. Então, não, está ótimo, tudo bem, pode ser até individualizado de algum jeito, mas não adianta, sequências de exercício fechado, olhos fechados, não adianta, tem algum erro do ponto de vista de treinamento. Aí o que eu falo é que quem trabalha com isso tem que tirar a religião e tentar levar para a sua realidade. Claro, aí tem que cuidar com a questão mercadológica, será que dá para chamar de pilates? Não sei. Mas falando em treinamento de saúde, eu tenho que aprender... Minha sugestão é aprendam a técnica, aprendam o possível raciocínio lógico do negócio, que geralmente é interessante, mas depois levem para a decisão de vocês, do profissional de saúde, que vocês são, vocês vão ter que organizar e verificar as particularidades, a individualidade do aluno e tal, e algum ajuste quase sempre tem que ser feita, é impossível que seja tudo igual, exatamente igual. E a gente teve que fazer até um caso assim, no estudo desse, do Closulano, a gente seguiu fechado, a gente fez toda a sequência que eu dizia para ela, mas que estranho, a gente está ferindo os princípios de treinamento, no grupo de corrida a gente já faz coisas super individualizadas, é tudo cheio de teste individualizado, para o parque, para tudo, e aqui, para chamar de pilates, nós vamos ter que fazer isso. Aí fizemos, ou seja, teve erro nesse estudo, porque não foi muito individualizado, mas perto do que o pessoal faz, em geral, estava na média, e a gente deixou claro que tinha essa questão, era o pilates esse tradicional. Mas é um problema, para quem está treinando, não pode fazer isso, quem está pegando o corredor e está querendo ler esse artigo, não dá para fazer, aí tem que ser crítico, ah, mas o professor Leonardo é muito legal, ele não deve errar nisso. Não, não, ali tinha um erro mesmo, tinha algo que não foi da melhor forma feita, a gente fez uma sequência de exercícios, 20, 30, claro, vá que treinaram, não pode. Deveria ter tido algum ajuste de exercícios ligados à funcionalidade, a gente tem hoje um monte de exemplos, de maneiras de avaliar isso, para determinar sequências mais individualizadas, e até para situações que precisem mesmo disso ou não. É isso que eu costumo, que eu queria adicionar para vocês sobre esse artigo. E para quem é do pilates, isso serve para outras práticas. De manhã me perguntaram também sobre treinamento funcional, o que eu achava? Nós vamos até ter aula sobre isso. Eu respondi assim, é um outro exemplo, de novo, que vai chegar na mesma coisa. Eu tenho que cuidar com a religião. Assim, tem cursos funcionais aí que a gente tem que ter muita atenção, e aí eu já dou até umas dicas. Por exemplo, quando envolve, o curso envolve cursinho no hotel, e é muito caro, e o cara começa dizendo que tudo que tinha antes do funcional esse que foi inventado há 15 anos, 20 anos, não existia, e os caras são muito claros nisso, tem caras que dão... E assim, eu conheço até colegas que fizeram mestrado comigo da minha época, então não é só gente do fundo de quintal aí dando... Tomem cuidado. O discurso de terra arrasada já tem um sinal aí que a cinesiologia não começou faz 15 anos, 20 anos, não teve um mundo de gente da academia, o professor Ronei, todos os seus asseclas, não fizeram tudo errado durante todo o tempo. Não é assim, não é assim. Tanto é que o conceito de... O segundo conceito de treinamento funcional que eu mais gosto, que eu nem falo na disciplina, nós vamos falar desse primeiro, que tem essa religião, que aí eu gosto de falar disso até para dar as travas, mas quando a gente vai falar do conceito mais tradicional de funcional, na verdade vem da história do treinamento físico. Quando começa a organização dos princípios do treinamento físico, começam a divisão de uma base geral e o específico, e o específico era chamado também, até na língua russa lá, no cirílico lá, tinha essa confusão entre o funcional e específico. Então, era básico isso. E isso, quem trabalha com esportes, de atletismo, por exemplo, tem muita história com treinamento físico, já sabe, até esportes. Então, se terem ideia, contei de manhã, vou contar aqui também. Eu era aluno da graduação, há pouco tempo faz, não é, Tati? Uns aninhos aí. Aí eu estava na feira do livro, buscando livro no Cebos, naquelas bancas, não era Cebo, era nas banquinhas ali. Achei dois livros cubanos, que eram traduções russas, livros muito antigos, produzidos no ano 60, traduzidos para o espanhol. Ou seja, eles eram provavelmente no final dos anos 50, com avaliações de eletromiografia, plataforma de força e cinemetria de gestos específicos do vôlei, com diferentes tipos de manchete, por exemplo, diferentes tipos de defesa lá, analisando ações musculares no detalhe do detalhe e usando isso para treinos específicos do vôlei. Coisas que até hoje, eu brinco que esse exemplo do vôlei, como eu sigo um pouco mais, é engraçado, porque tem alguns estudos, tem hoje na literatura, alguns estudos que não chegam em tanta profundidade como tinham daqueles dos russos. Para ver como eles estavam muito à frente, embora as técnicas de pesquisa não eram as mesmas. Mas mesmo assim, ou seja, a visão sobre a funcionalidade, o treinamento funcional está no cerne do treinamento físico. Não tem nada. Se você vai ver os treinos do atletismo, escola cubana de treino, é muita funcionalidade. Repete muito o que os caras hoje, alguns vendem erroneamente, como fosse a oitava maravilha do mundo e o ovo de Colombo. Se descobriu a coisa nova que antes não existia, que era tudo errado. Não é bem assim. Então tem que ter uma certa criticidade. O problema que eu dou para a gente refletir é o seguinte, pessoal. Eu dou outro caso também que me acusa a idade. Eu cresci numa época lá, eu era aluno da educação física e vivia mais academia, numa época em que surgiu o body pump, body jump e toda aquela linha lá. Era época de videocassetes. Entre outras coisas, os caras tinham que repetir aulas de forma enlouquecida. Eles tinham que ter quase que o penteado do mesmo jeito. O grito tinha que ser no minuto tal e tinha que mandar o videocassete para o lugar lá, para o reino da sabedoria deles lá. E os caras avaliavam se no minuto 2 e 20 os caras gritavam. Tinha que gritar daquele jeito. Uhul! Do mesmo jeito. Se gritar duas vezes, uhul, eu acho que perdi a ponto. E era assim mesmo. Não é brincadeira. Era quanto mais repeteco, melhor. Então os caras eram os robozinhos. Mas o engraçado, gente, é que na minha análise, que eu via crítica do que acontecia, quando eu via aqueles processos nas academias que eu trabalhei, é que eu notava o seguinte, que geralmente onde entrava o body pump, melhorava a qualidade da aula. Ou seja, embora fosse um tiro no pé da nossa profissão, porque tu não... Imagina, tu estudou faculdade para quê? Para pegar um vídeo e ficar repetindo que nem um robô, fazendo o espelho, sabe? Era isso. Resumindo, era isso. Não tinha... Era tudo regrado assim. Mas, claro, tinha princípios ali. Tinha, por exemplo, a questão do pezinho nas barras. Começava sem peso, depois tu adicionava um pezinho, depois de dois meses, depois tu fazia no ZG. E tinha toda a sequência, como o Pilates tem também. Isso, em certo modo, tem algum elemento de treinamento. O incrível é que isso já era bem melhor do que era feito antes, para ver como alguns locais de treino realmente desconsideravam demais. Agora é uma tristeza, porque a gente achar a solução desse jeito, e hoje a gente está vivendo isso, com todos os aplicativos, etc., a gente tem que se reinventar e, principalmente, ter a teoria do treinamento cada vez mais forte na nossa mão, senão vai desaparecer a nossa necessidade. Se a gente virar só um aplicativo, um certo regramento, porque a máquina de aprendizagem nos diz que tem que fazer tal coisa, acabou o professor. E não, a gente tem que pensar como usar isso. Um exemplo disso é um artigo que eu publiquei agora com os colegas da Itália, que a gente usou lá a máquina de aprendizagem para detectar limiares ventilatórios, que é um problema. Quem estuda isso sabe que é muito qualitativo. Então, a gente usou essa máquina de aprendizagem com mais de mil avaliações. A gente pegou dos nossos, aqui da URB, uns 200, depois 800 do resto do mundo, e a gente fez essa máquina. Mas, claro, ela é usada como uma ferramenta a mais. O profissional vai cruzar com aquela informação, além da sua avaliação, das suas curvas. Então, a gente tem que continuar pensando numa forma em que nós sejamos importantes no sistema e nos repensar dessa forma. E não dá para simplesmente ficar repetindo o robozinho. Então, fica essa mensagem sobre essas religiões. O pessoal que entra nisso, cuida, porque se você perde a criticidade, acabou. Cada vez, se é uma regra, se tem que fazer a regra do Pilates 100%, ponto. E tem mais outra coisa. De manhã, um aluno me falou que o pai dele tem academia de educação física, faz o Pilates, só que ele não segue de olhos fechados. Ele faz a avaliação individual. E tem gente que reclama. Eu aprendi uma coisa com o professor Molina. É que a ignorância é atrevida. E é o que a gente vive hoje. Os caras começam a dizer que, na universidade, é o pessoal que não sabe. Canal de TV dizendo que, olha aqueles globalistas, como se fosse meia dúzia de gato louco lá, falando uma coisa. Não, tem que dizer a real. Espera aí, os loucos são vocês. Vocês que estão esquecendo do processo civilizatório nosso. E a mesma coisa é com treinamento. Ah, mas não está seguindo o Pilates. Olha, errou aquela sequência 2, como se fosse uma Bíblia. Pecô, não é? Não, para tudo. O que é baseado em outra avaliação, tem mundo fora do Pilates. E assim é para várias outras religiões. Fiquem atentos. Eu aproveito para dar esse evento, estendendo um pouco a porrada em várias. Só uma... É uma... Bem, se eu entendo. Assim, a gente está falando do Pilates, da corrida, essa sucessão. E a gente, nosso grupo da casa, é variabilidade. A gente vai trabalhar isso também, variabilidade. O Pilates pode ser usado com uma variabilidade para incluir mais variabilidade no treino da corrida. Isso sim, isso é um excelente adjuvante. Até para manter motivações, etc. Só para confirmar essa informação contigo, fazendo obrigações da parte teórica. Sim, sim. O que tem que cuidar, o cara é treinador de corrida. Vamos lembrar que é para esse grupo, que é o estudo que estava nisso. Então, você tem que botar Pilates ou não. Acho que é uma boa. Não é uma regra fundamental. Não vai deixar de ser corredor se você não botar. E falta evidência até para ver o que tem que ser feito. Porque as questões seguintes são as seguintes. Para quem trabalha nessa área, que é a minha, por exemplo, é o seguinte. Tá, treinamento de força máxima, melhor economia e desempenho. Força rápida também. Agora eu descobri que Pilates também. O que eu faço no mundo real? Eu uso só um? Vario? Como tu disse. Eu já partiria da variabilidade. Ao longo de dois, três anos, achem um bloco de treino de Pilates também. Claro, aí bem sequenciado, que tem uma lógica interna ali, em períodos de base de treino no ano. Não precisa passar todo ano treinando tudo. Façam escolhas, mas que ao longo de um ciclo maior, eu também treino a força central. Porque certamente vai ter alguma adaptação de Pilates que tu não vai ter na força rápida e nem na força máxima. É bem esperado. Então dá para pensar em conjunto. E aí, claro, entendendo depois o que acontece com isso. Porque a gente não sabe ainda. É bem mais difícil de saber, né? Porque, imagina, é a longo prazo. Mas são as questões do mundo real. Quem treina a corrida tem que pensar nisso. Esse é o mundo. Não é quatro semanas, nem oito, nem dezesseis. É o ano. Então eu acho que vale a pena e a longo prazo dá para pensar em colocar isso. Talvez em alguns que, por exemplo, tem caras que têm mais fraqueza central, têm mais instabilidade articular e central. Nesses casos, instabilidade de tronco, etc. Mais importante ainda, porque a gente sabe já, quem trabalha com isso, que quem tem mais fraqueza central tem mais risco de lesão de quadril, tem um monte de problema a mais na corrida. Então, mais importante é colocar o Pilates ainda. Associar a individualidade biológica com isso. E daí ver qual é que é a variabilidade para ver qual é a motivação também. Ver qual é a motivação do cara. Porque a motivação é o mais importante no meio dessa confusão toda. Tem isso mesmo. Essa questão que tu coloca, Tati, é super importante. Tem um bando de corredor que, se tu fala de Pilates, parece que é uma vergonha. Meus colegas do quartel eram assim, né? Pilates está me tirando. Tanto é que pegamos os guris do CPOR e era engraçado. Tinha uns guris que não queriam falar o que estavam fazendo. Aí tem essa coisa do adolescente ali, os guris de 18 anos. Mas é... Então tem, tem tudo isso mesmo. Tu tem que pesar e ver possibilidade. Mas eu acho que... Na minha bolha perceptiva, na minha bolha perceptiva, quando tu começou a falar de Pilates, de corrida, minha bolha perceptiva é assim, tipo, meu Deus, é verdade. A maioria das pessoas que estão correndo, que eu conheço recreativamente, assim, correndo, começaram a pensar em Pilates, né? Então, então, é... Acho que eles estão sendo informados disso também, né? Como é que o artigo com... Tu falou que na revista tem um artigo que tem essa melhora para... Não acho o nome certo lá. Afinal, que é a comunidade também que fica sabendo, né? Também que chega a esses benefícios. Esse artigo... Esses artigos chegaram na comunidade, pelo que se percebe. Ah, entendi. Ah, que legal. Claro que não é para fazer só Pilates, né? Não, é bem joia mesmo. Eu estava... Eu tenho um colega na Itália, tenho um monte de amigo lá, mas tem um que é um médico, que é o avaliador do centro de pesquisa que eu trabalho lá, que eu fui professor visitante o ano retrasado. E aí, esse colega é um maratonista, que ele já fez a maratona para 2,45. Eu não sei se você sabe o que significa. É um corredor bom, assim, sabe? Para fazer isso, o cara é bom. Mas aí, ele nunca tinha feito nenhum treino. Esse cara só corria fazendo 2,45. Incrível, assim. É incrível para quem trabalha com isso. Aí eu disse para ele, cara, não é possível, faz alguma coisa. Aí ele foi procurar, me disse, eu vou fazer Pilates. Eu, que estranho, porque não é a primeira coisa que os caras falam, né? Aí ele brincou assim, porque eu achei o teu artigo, inclusive, né? Ele viu e aí estava brincando com isso. Mas ele acabou fazendo e ajudou ele um monte. E aí, é um caso, sabe? De novo, tem que ter um cuidado. Mas é um caso de um cara muito mais avançado do que esse grupo que a gente trabalhou. E nunca tinha feito nada. Que é estranho, assim. Mas tem muito corredor que vai longe, só Forrest Gump, assim. E esse cara fazia isso. E, bom, adicionou e tem que ver. Ele, um monte de dor articular diminuiu para ele. Sentiu melhor. A economia a gente avaliou e melhorou. Né? Bem, bem legal mesmo. Tem esse raciocínio. Deixa eu trazer esse raciocínio até. É uma coisa que a gente trabalha no grupo, mas, assim, tentando ser bem resumido. Por exemplo, o idoso, ele gasta mais energia para caminhar, ele tem uma economia piorada, tá? Isso é um processo de envelhecimento geral, bem determinado. Especialmente porque ele tem articulações menos estáveis, mais instáveis, né? Eles geram mais co-contração durante a caminhada. Que é aquela ativação de músculos antagonistas que tem uma função, entre outras coisas, de manutenção da estabilidade articular. Eles têm... E tudo isso advém da redução de força. Músculos propulsores mais fracos geram, geralmente, dão instabilidade nas articulações também. Tem menos tensão ali e gera essa característica. O idoso compensa ativando mais para estabilizar a articulação. O que a gente viu? Que nesses caras que treinam mais aspectos também de estabilidade articular, você pode reduzir bastante o custo energético de caminhada que vai interferir sobre a atividade da vida diária. Então, de novo, o pilates nesse grupo, aí é um pouquinho diferente, não é corredores, né? que, em geral, pode ser, sim, bastante beneficiado, mas tem que ter um treino específico, né? Que gerem essas situações que melhorem a estabilidade articular. Tem bastante, não é só pilates, tem outras coisas mais específicas até, né? Funcionais, etc. Ou em condição de instabilidade mesmo, musculação, com peso livre, coisas assim que trazem alguma adaptação a mais sobre isso. Esse é o papel de vocês, irem encontrando essa rede de mecanismos, de coisas que eu vou tentar melhorar, é fazer o raciocínio clínico, né? Baseado em evidência. Uma coisa parece ter mais chance de melhorar a outra, e aí vocês vão fazendo isso e as escolhas de exercício, etc., vão melhorando, né? Tá? Pessoal, mais dúvidas? Bom, agora eu vou cantar, então. Vou preparar minha garganta aqui, hein? Vamos. A partir de agora, hablo todo em castellano. Se não me entendem, que se jodam, tá? Há, vamos, vamos ver. Deixa eu fechar aqui umas coisas. O que é isso aqui? Vamos. Vamos falar em espanhol agora? Sim, agora é só castellano. Español, mais ou menos. Castellano, rioplatense, de verdade. Acá, bueno. Gente, eu vou botar um, vocês já ouviram falar de cambalache, um tango famoso? É um tango feito em 1934, vejam só, 34, onde esse cara fala do ano 2000, de como vai ser. Eu tentei botar com a letra grande, em espanhol, mas assim, ó, quem entende um pouquinho de espanhol, e acho que a maioria vai entender o básico ali, que o cara acertou muito, né? Cantado por Julio Sousa, antes que vocês tenham dúvida, não é argentino, é uruguaio, vamos se respeitar. Depois eu falo um pouquinho mais disso até aqui, pessoal, tem umas ideias muito erradas de tango, mas vamos lá. Ah, eu tenho que botar o som, peraí. É brabo, velho, botando coisa. Peraí, eu tenho que botar o som, agora foi eu que errei naquele negocinho, O jogo dos sete e eu sempre tenho. Vamos, vamos, vamos. Agora vocês estão vendo, né? Deem um sinal, vocês estão ouvindo. Aplausos. 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 A vida é assim. Aplausos. Aplausos. E não somos nós quem a vamos a mudar, né? Sim, velho, mas acontece cada coisa que se sente arrepentido de haver nascido. Por que o dices, Julio? Bem, o digo porque, mire, actualmente, um não sabe quem é quem. Todo grupo, todo papel pintado, velho. Tens a razão, né? Mas não tem que fazerse mala sangria. Querem que prepare um trago para calmar os nervios? Ah, um trago. Aí vai. Prepare-me um díxer, Polín. Bem amado. Sabe o que é que ama? Ambalachi? Ambalachi. 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 Revolcaosa em um merengue, e no mesmo lodo, como um mano se arraga. Hoje resulta que é o mesmo ser vereço que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretensioso, estafador, tudo é igual, nada é melhor. O mesmo um burro que um grande professor, não há aplação, nem escalafó. Os imorales nos dan igualar, e um vive na impostura, e outro afana em sua ambição. Está o mesmo que seja cura, colchonero, rei de braços, cada duro polizón. Que falta de respeito, que atropello a la razón. Cualquiera é um senhor, cualquiera é um ladrão, Mezclado com Tocanini, Bescarpasa e Napoleão, Yatasto e Marimón, Carnera e San Martín, igual que na vidriela irrespetuosa. De los campanachos, que ha mezclado a vida, E herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, junto a un cabezón. Siglo XX, campanachos, problemático e ferreiro, El que nos llora no mama, y el que nos apana suje. Dale, má, dale que vá, Que allá en el horno se vamos a encontrar, No piensas má, acete a un lado, Que a nadie importa si nacite on rao. Que es lo mismo el que la cura, Noche y día como un cuen, El que vive de las minas, El que mata, el que cura, No está fuera de la ley. Viu, Filipe? Toma cuidado. Atento já. Vamos, vamos. Dale no mar. Dale no mar. Ah, ficou gravada essa parte? Era pra ter cortado. Não é possível. Pode cortar depois, né? Se tu quiser. Ah, eu tenho que aprender. Agora eu acho que vou ter um bom motivo, né? Não, não é fácil. Esse material que a gente compartilha com todo mundo. É, aquela parte vai ficar boa, hein? Muito bem, gente. O que é isso? Espera aí. Julio Sosa. El varón del tango. É uruguaio. Mas vocês conhecem La Comparsita? É o maior tango, né? Dizem que é o tango dos tangos, né? Pra quem não sabe, é uruguaio. Mas isso é um outro capítulo, um outro momento que a gente fala. E, além disso, Carlos Gardel nasceu no Uruguai. É bom falar suas obviedades. Muito bem, pessoal. Por hoje, ficamos aqui, tá? Boa continuação aí. Boa quinta. Se protejam, por favor. Se cuidem. Saúde é tudo. Dale no mar. Tchau, boa tarde. Até. Até luego. Amanhã vamos entrevistar o seu amigo Léo Ribas. Bah, que legal. Ah, é um queridão. Meu Deus. Queridão. Quero ver só se ele é o objetivo, que ele começa a dar... A gente já mandou as perguntas pra ele. Já tudo falei que é uns cinco minutos de entrevista, que não vamos tomar muito tempo. Daí eu e a Rafa não estão juntas, né? Já tudo vai ser... Não, mas eu estou brincando, tá? Acima de tudo é que, se ele quiser falar mais, vindo do Léo é sempre bom, tá? Na real. Claro, é só... A gente tenta ter algum controle, mas... Mas lembra... Fica tranquila também, que se não seguiu, deu alguma coisa. Ele foi... Ele se disponibilizou, super tranquilo, assim, disponibilizou um horário. A gente explicou bem no e-mail, se ele disponibilizou logo um horário pra gente, tudo direitinho. Ah, que legal. Sabe o que que é? Às vezes até por ele também eu boto a regra, mas fica bem tranquilo. Você vê que ele se empolga. Tá ótimo. Fica do tempo dele. Eu e a Rafa temos tempo nessa. Fica do tempo dele, né? Mas ele foi super compreendente. Tu tá com a vida ganha também, né? Ah, eu tenho que parar a gravação, Guilherme. Pai.